Entusiasmo, nostalgia e muita animação marcaram os três dias do revival dos anos 80 que movimentou o Golf Club no último final de semana. O evento I Love 80 começou na sexta-feira e trouxe para Teresópolis os shows dos covers dos Rolling Stones com a banda Jack Stones, do Cazuza interpretado por Valério Araújo e da Legião Urbana representada pela banda Mais do Mesmo. A programação contou ainda com Espaço Kids, Food Trucks e as melhores cervejas artesanais. Organizado pela empresa K-Fan, a iniciativa teve o apoio da Prefeitura de Teresópolis através da Secretaria de Turismo. Rafael, mais um evento acontecendo em Teresópolis, revivendo os anos 80, que foi o grande boom da música do rock brasileiro. Como é que é trazer esse evento aqui para a cidade? É um evento diferenciado, um evento novo, né? É o segundo evento do nosso calendário de eventos, abrimos com vinho nas alturas de São Verão. Estamos vindo com esse aí também para atrair um público diferenciado, né? O final de semana antes do carnaval, vamos dizer que está abrindo o carnaval em certo ponto, né? Anterior ao carnaval e estamos esperando um público legal aí. A cidade está bem movimentada nessa noite de sexta-feira. Acredito que vai ter uma boa participação do público daqui e de fora. O idealizador do evento falou o que o fez trazer os shows para a cidade. Então, como é que surgiu essa ideia de trazer isso para a Teresópolis? É, porque eu vejo muito no Rio a procura, os eventos, muitos eventos grandes voltados para os anos 80. E vejo uma procura enorme dessa galera que curtiu essa década, que viveu essa década. E da galera que quer viver, que não viveu essa época. A galera nova, de vinte e poucos anos. E foi uma década de grandes poetas. O próprio Cazuza foi um dos grandes poetas da época. Tanto que eu tentei buscar um cover muito parecido dele, que representasse muito bem e ele vai representar super bem. Muito receptivo, o público aprovou, elogiou e aproveitou o revival da década de 80. É muito bom. Teresópolis precisa de eventos. Teresópolis precisa ser vista com a cidade linda que é, com tantas coisas naturais. E esses eventos, você viaja no tempo. Lembra, curte, muito bom. Muito bom mesmo. Tem que ter mais, muito mais. É interessante. Eu curti muito, principalmente Beatles e Rolling Stones, que foram duas bandas das mais famosas inglesas, né? E até hoje? É, até antes dos anos 80, né? Então eu curti muito. Mais com os Beatles, mas também um pouco com os Rolling Stones. Então pra mim é muito bacana rever esse passado, né? Qual a importância de eventos como esse aqui pra cidade? Atraindo o público de fora, inclusive. É importante porque o país está através de uma crise grande, né? E você vê muito comércio fechando por falta de movimentação, de rotatividade de dinheiro, né? Então a cidade fazendo eventos assim, ela vai trazer sempre o público de fora e isso ajuda um pouco a levantar a cidade, o comércio, os hotéis e tudo mais. Eu acho excelente porque motiva, estimula as pessoas a comparecerem, a prestigiarem. Que as pessoas não costumam prestigiar as coisas da cidade. Eu acho muito importante pra mexer com o público e trazer um evento que todo mundo... Os anos 80, né? Tem muita gente que sente falta de um evento desse na cidade. Tá precisando. Tá precisando. O que você tá achando do evento, Marcos? Deveria ter mais vezes isso, né? Tá muito bom. Já que Terezópolis se propõe a ser uma cidade turística, isso aí só faz crescer e chamar mais turistas pra cá, né? Isso tem que ser uma constante na cidade. A cidade precisa disso pra movimentar, né? Pra mostrar quanto Terezópolis é importante pro Rio de Janeiro. O que você tá achando? Deveria ter mais certeza. É claro eu quero fazer isso pra��. Música I've been running hard to help you come and put me to my head If you stop me up, well if you stop me up, you never stop, you never stop